É uma alegria muito grande retornar ao Egito e no momento importante da política mundial, no momento em que nós deveríamos estar falando no aumento da produção de alimentos para o mundo, no momento em que a gente deveria estar falando em crescimento econômico, distribuição de renda, geração de empregos, nós estamos falando em guerras. Em guerras que muitas vezes são tomadas da forma mais insana possível, porque nós temos a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, que por mais que eu procure explicação, eu não encontro uma explicação porque a ONU não tem força suficiente para evitar que essas guerras aconteçam, antecipando qualquer aventura, porque a guerra não traz benefício a ninguém. Ela traz morte, destruição e sofrimento. E também pela guerra na faixa de Gaza. Ou seja, o Brasil foi um país que condenou de forma veemente a posição do Hamas no ataque a Israel e ao sequestro de centenas de pessoas. E nós condenamos e chamamos o ato de ato terrorista. Mas não tem nenhuma explicação o comportamento do Israel a pretexto de derrotar o Hamas e está matando mulheres e crianças, coisa jamais vista em qualquer guerra, sabe, porque eu tenho conhecimento. Ou seja, e o que é lamentável, presidente, é que as instituições multilaterais que foram criadas para ajudar a solucionar esses problemas, elas não funcionam. Por isso, o Brasil está empenhado, esperamos contar com o apoio do Egito, para que a gente consiga fazer as mudanças necessárias nos órgãos de governança global. É preciso que o Conselho de Segurança da ONU tenha outros países participando, sabe, outros países da África, outros países da América Latina, sabe, é preciso que tenha uma nova geopolítica na ONU, é preciso acabar com o direito de veto dos países e é preciso que os membros do Conselho de Segurança sejam atores pacifistas e não atores, sabe, que fomentam a guerra. As últimas guerras que nós tivemos, a invasão ao Iraque, não passou pelo Conselho de Segurança da ONU, a invasão à Líbia não passou pelo Conselho de Segurança da ONU, a Rússia não passou pelo Conselho da Segurança para fazer a guerra com a Ucrânia e o Conselho de Segurança não pode fazer nada na guerra entre Israel e Faixa de Gaza. Ou seja, a única coisa que se pode fazer é pedir paz pela imprensa, mas que me parece que Israel tem a primazia de descumprir, ou melhor, de não cumprir, nenhuma decisão emanada da direção das Nações Unidas. Então é preciso que a gente tome uma decisão e eu não poderia deixar de começar toda a minha conversa agradecendo ao presidente Alcice pela solidariedade que ele teve em ajudar o Brasil para que a gente conseguisse tirar os brasileiros e as brasileiras que estavam na Faixa de Gaza. Eles atenderam o nosso embaixador, conversaram muito e nós conseguimos retirar praticamente quase duas mil pessoas que estavam em Israel e uma boa parte delas na Faixa de Gaza. Então eu quero publicamente agradecer ao presidente Alcice. Mas eu tenho a satisfação de voltar ao Cairo 20 anos depois de ter sido o primeiro presidente brasileiro a visitar o Egito. Eu às vezes penso que o Brasil estava fora do mundo, porque também nós fomos o primeiro presidente a visitar Beirute, o primeiro presidente a visitar vários países do Oriente Médio, porque me parece que o Brasil não tinha vocação de fazer política externa olhando o mapa mundo. Ou seja, olhávamos para os Estados Unidos e para a Europa e esquecemos o resto do planeta Terra. Então nós resolvemos fazer isso e por isso eu vim aqui ao Egito logo no meu primeiro ano de mandato, em 2003. Retorno agora para celebrar o centenário do estabelecimento de relações diplomáticas entre nossos países. Hoje, como em 2003, minha visita tem por objetivo aproximar o Brasil dos países da África e do Oriente Médio. As relações com o Egito ocupam um papel singular nessa trajetória. Na reunião que mantive com o presidente Alcice, discutimos temas de ações e ações que farão nossa cooperação voltar a crescer na esfera bilateral e se expandir nos fóruns multilaterais. Propus ao presidente que nós devessemos elevar as nossas relações a um nível de parceria estratégica. Porque dois países que são importantes no seu continente, que têm o tamanho das populações que têm o Egito na África e o Brasil na América Latina, não podem ter uma relação pequena. A nossa relação tem que ser muito forte, tem que ser muito grande e ela tem que envolver todas as atividades possíveis, ou seja, da agricultura à defesa, da economia, ciência e tecnologia, da nossa relação conjunta para tentar democratizar o funcionamento das Nações Unidas no campo da educação, no campo da cultura. Eu espero que os companheiros do Egito e o nosso presidente possam estabelecer conosco essa parceria estratégica, até porque o nosso fluxo no balanço comercial de 2 bilhões e oitocentos milhões de dólares é muito pequeno para o tamanho das nossas economias e para o tamanho das nossas necessidades. E eu disse ao presidente Sisk que nós queremos uma relação comercial de ganha-ganha, uma relação em que os dois países ganham. Nós não queremos uma relação comercial de uma mão só. O que nós queremos é comprar e vender e vender e comprar para que o resultado final seja uma balança comercial equilibrada e que todos os estados estejam satisfeitos vendendo e comprando e vendo as nossas economias crescerem. Nós somos dois grandes países em desenvolvimento, que apostam na promoção do desenvolvimento econômico e social como pilares para a paz e segurança. Combatemos todas as manifestações de racismo, xenofobia, islamofobia e antifeticismo. O Brasil voltou a apoiar a iniciativa egípcia de criação de uma zona livre de armas no Oriente Médio. É assemelhante à que já existe na América Latina. No G20, contamos com o apoio do Egito para fazer da presidência brasileira um sucesso, em especial nas duas iniciativas que vamos lançar, Aliança Global contra a Fome e a Pobreza e a Mobilização Global contra a Mudança do Clima. Queremos também promover ampla discussão sobre a dívida externa dos países africanos. Mesmo com a presença permanente da União Africana no G20, a partir deste ano, a subrepresentação do continente ainda demanda de pelo menos dois novos países da África como membros plenos. Nos BRICS, vamos trabalhar juntos pela reforma da ordem global e na construção da paz, especialmente no momento em que ressurgem pressões protecionistas e conflitos que penalizam os países mais pobres. A consolidação do BRICS como principal espaço de articulação dos países emergentes é um avanço inegável em prol de um mundo multipolar. Atuaremos pela criação de unidade de valor comum nas transações comerciais e de investimento dos BRICS como forma de contornar a dependência mundial de uma única moeda. O ingresso do Egito como membro do Banco dos BRICS também representa um marco na colaboração efetiva entre as economias emergentes. Nossa coordenação com outras nações em desenvolvimento é fundamental para o sucesso da Conferência das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima, COP30, que organizaremos no Brasil em 2030. E que nós precisamos ter noção de que vamos precisar muito da ajuda e da experiência do Egito que organizou a COP27 em 2022. Meu primeiro compromisso internacional, antes mesmo de tomar posse, e meu atual mandato, foi a COP27 aqui no Egito, a convite do presidente Elfice. O comércio bilateral cresce e há espaço para diversificar nosso intercâmbio, ainda concentrado em poucos produtos. O Egito é hoje o segundo maior parceiro comercial do Brasil na África, com intercâmbio bilateral que chega a R$ 2,8 bilhões. Nossos países já se beneficiam do Acordo Mercosul-Egito, que entrou em vigor em 2017. Para avançar agora na maior integração entre nossos empresários, propus a negociação de acordo de cooperação e facilitação de investimentos. Assinamos nessa visita importantes acordos na área de ciência e tecnologia e agricultura que contribuirão para o desenvolvimento de áreas estratégicas. A entrada em vigor, de acordo no setor aéreo, permitirá a voz direta o Brasil e o Egito e favorecerá a maior intercâmbio entre nossos países. Tratamos também da trágica situação humanitária da faixa de Gaza. De qualquer ângulo que se olhe, a escala da violência cometida entre os 2 milhões de palestinos em Gaza não encontra justificativa. Sempre vimos o Egito como um ator essencial na busca de uma solução para o conflito entre Israel e Palestina. Expressei a gratidão ao meu governo, ao presidente Alcides, pelo seu engajamento pessoal na repartiação dos brasileiros. É urgente estabelecer um cessar-fogo definitivo que permita a prestação de ajuda humanitária sustentável e desimpedida, imediata e incondicional liberação dos recentes. O Brasil é terminantemente contrário à tentativa de deslocamento forçado do povo palestino. Por esse motivo, entre outros, o Brasil se manifestou em apoio ao processo instaurado na Corte Internacional da Justiça pela África do Sul. Não haverá paz sem um Estado palestino convivendo lado a lado com Israel, dentro de fronteiras do Brasil, mas mutuamente acordadas e internacionalmente reconhecidas. Tenho certeza de que hoje estamos inaugurando um novo e importante capítulo das nossas relações bilaterais. Por isso, eu quero agradecer, presidente, o carinho do povo do Egito e o seu carinho pessoalmente. Muito obrigado.